Tropa, se ficar pistola, então morde as costas Só craque de bola, aguenta essa tropa Se ficar pistola, então morde as costas Eu sei que do Diego Alves nada passa ainda Mas quando o Rodrigo e o Mari tão lá Também chegaram os lateral level 100 E esse ar 1.2.0 tá de arrebentar Everton é um mágico em campo, fez troquizar Os Diego é tipo o Steve Rogers do Flamengo E ainda tem muito talento no Megaço Pra dar show, desenfreado o time teve elenco Meu Deus, o Flamengaço ergueu o Brasileiro A Liberta, a Miquel e o Carioca Brilhou no gramado, deu combo de vago Cuidado com a tropa do JJ Foi como um filho de Deus que o Flamengo Cresceu mais que o número de seus sócios Brilhou no gramado, deu combo de vago Cuidado com a tropa do JJ